Vale Shop, de volta aqui na Energy Sports, agora com a professora Luciane, que acaba de dar uma aula de... Spinning. Fala da importância dessa aula pra gente. O spinning é um ótimo exercício pra quem visa melhorar o condicionamento físico e também pra queima de gordura. E sabendo que tem novos equipamentos aqui na Energy. Sim, a Energy recebeu semana passada as novas bikes de spinning, a Stamahawk, e são as melhores que existem no mundo hoje. Professores de alta qualidade e equipamentos de primeira, só que na Energy Sports, telefone tá aqui no seu vídeo, vem pra cá.